Música Modelo há mais de 20 anos, Verônica Banquist foi escravizada por um padrão de beleza que por muito pouco não lhe tirou a vida. Verônica tem anorexia nervosa. Fatores psicológicos fizeram a modelo simplesmente parar de comer. A doença ganhou força ao descobrir a paixão do marido por mulheres muito magras. Ela é casada com Bobi Banquist, skatista famoso no mundo inteiro. Os dois vivem nos Estados Unidos e mesmo morando num país em que comidas gordurosas estão por todos os lados, ela não parava de emagrecer. O corpo não resistiu. Ela foi internada nos Estados Unidos com uma grave infecção nos rins. Decidiu ficar perto da mãe e buscar tratamento no Brasil. A minha mãe falou assim, eu fui no quarto, vi Verônica mudando a roupa e não encontrei mais minha filha. Ela não estava mais ali. Estava um cadáver. Foi o dia mais triste da minha vida. Pesando 37 quilos, Verônica achou que não resistiria. A beira da morte, ela se trancou no quarto, gravou um vídeo de despedida para as filhas no celular, como este aqui. A mensagem foi enviada por e-mail ao marido. Ao lembrar dos recados deixados pelo celular, a modelo se emociona. Então eu passei uma mensagem curta para cada uma, mas foi mais forte mesmo para as crianças, porque dependiam de mim e eu como mãe estava me achando falha de não conseguir acompanhar o crescimento delas. O estado de saúde da modelo piorava cada vez mais e ela achou que estava perto da morte. Eu falava, amor, eu tenho certeza que essa manhã eu não passo. Eu tinha certeza que eu não ia conseguir sobreviver àquele dia, porque havia um sentimento de morte tão grande que você falava assim, vai ser a última noite. Aí eu ia dar um beijinho em cada uma, namorava um pouquinho, muito fraca, eu não conseguia ficar em pé. Aí eu deitava e ficava esperando a morte chegar. Mas não que eu desejasse, mas eu achava que eu não ia passar daquela noite. Seria este seu último dia de vida? Essa doença você tem um tempo, você consegue se recuperar e dar a volta por cima e às vezes já é tarde demais, tem a falência múltiplas dos órgãos e você não consegue mais. O seu organismo não pega peso de jeito nenhum, suas órgãos vão entrando em falência e você morre. Aos poucos, Verônica supera a doença. Ganhou 11 quilos e hoje vive à base de remédios. São 20 comprimidos por dia. As orientações do médico são seguidas. Mesmo assim, Verônica fica atenta às calorias que consome e a balança, contrariando o desejo da filha Vitória. Quer que eu tenha mais um pouquinho de peso. Vocês estão com o problema. É preciso ficar um pouquinho mais fortinho. Precisa. E aí Obrigado.